Fala folgados, aqui é o Falcão, mais um Vamos Jogar Dark Souls 3, no episódio passado nós matamos a Aldrich e viemos aqui para o calabouço de Irithyll, né? Terminamos aí com Anor Londo, que foi bem curtinho, não foi tão longo assim não, então hoje nós vamos continuar a nossa aventura explorando esse lugar agora, né? Que parece ser um lugar macabro aqui, obviamente, não abre por este lado, como a gente já sabia no episódio retrasado, acho que foi o episódio retrasado, né? Tá bom, então vamos lá, vamos continuar, lembrando que agora a gente não pode mais rolar, olha só a lentidão que a gente tá, né? Eu sou um obeso, eu estou obeso com essa armadura aqui, não tem nada, agora eu tenho que bater nas paredes também, porque minha armadura não dá mais dano, né? Então, você tá vivo? Você tava vivo, ah palhacinho, aqui tem alguma coisa? Não, beleza, vamos continuar então, 15 mil almas, opa, mais um aqui Opa, eu estou ouvindo coisas, aqui tem, ahn, dá pra ver do outro lado aqui? Não, tô bloqueada a janelinha Não, não tem nada, não tem nada, beleza Eu tô ouvindo coisas, folgados, estou ouvindo coisas, aqui abre Vamos lá Uh, eu tenho força suficiente Fragmento grande de titanita Que beleza Cara, eu gostei dessa armadura, viu? Eu tô parecendo um obesão com ela, mas Tá bem legal, viu? Caracoles Poxa, vida, dá até um fôlego a mais aí pra gente continuar jogando É legal quando a gente pega equipamento novo, né, folgados? É bem legal Isso tá trancado, poxa Como que eu abro isso aqui então? Deve ter alguma barreira aqui Como que eu abro essa porcaria, cara? Uou Eu ouvi alguma coisa Hum Que isso, cara? Que fumacinha Aoi Tudo? Tudo em ordem? Não? Calma Calma lá, garoto Venha Oi Tudo bem? No seu toba? Que que é isso? É uma freira? Ah, é uma feira macabra Uma feira não, uma freira, né? Uma feira da fruta? Não É uma freira Aqui não tem nada Não, beleza Vamos continuar então O que tem lá embaixo, folgados? Cadáveres Opa, tem mais daqueles Daquelas armadilhas, né? Aquilo ali, ó Tá vendo? Cheio de pernas Aquilo ali se move Certeza que se move, folgados Hum Tá legal Opa, tem mais freiras pra lá Uou Seu cretino, filha da Que Maldito, cara Maldito mesmo Ah, não Mais desses vermes aqui, folgados Eu não gosto desses vermes, cara Não é legal Você é uma armadilha? Não Tem como matar ele daqui mesmo? Vamos ver Opa, tem como matar ele daqui Beleza Calma Calma Shhh Fica paradinho aí, cara Que, enfim, né? Eu tô cheio de vermes já Poxa vida Toma Vamos lá Toma Vamos Ah, bateu no meu escudo, palhaço Toma Beleza Escudo mágico grande Interessante Abrir Oi, amigão Tranquilo? Beleza Então morra Uou Caramba Você se transforma Ah, não Eu lembro desse povo Toma Eu lembro desse povo também Poxa vida Eu tô cheio de sangue sunga Eu tô sangrando Legal Muito legal Tô sangrando mesmo? Tô sangrando Sai Tô sangrando mesmo, folgados Logo, logo Vai começar A causar dano Caramba Eu fui empurrado Como o cara conseguiu empurrar eu, cara? Fala pra mim Como que ele conseguiu me empurrar? Olha o tamanho da criança que eu tô Eu tô gigante Eu tô pesando pelo menos 120 quilos, cara Pra mais Pra mais Opa Armadilha, né? Não, não é? Também não Beleza Vamos continuar Tem alguém aqui Hum Tá, agora eu tô sangrando pra valer mesmo Aqui tem alguma coisa, não Alguma coisa, não Agora ficou um pouco mais lento Pra gente checar a parede secretas, né? Já que a minha armadura não dá mais dano nenhum Deixa eu tomar poção Ah, que delícia Tá legal Tô ouvindo Ah, oi Tudo bem? Toma Morreu antes de se transformar Você também Ai, precisa morrer antes de se transformar Beleza Chapéu de feiticeu Ah, por que eu peguei esse lixo? Carambas Aqui Parede Não Parede Não também Não também Excelente Então, vamos lá Vamos Ah Alguém vai se mexer aqui Certeza Eu tô cabreiro Eu tô cabreirão Um Dois Vocês vão se mexer? Não Bom, vamos continuar Tem alguma coisa pra trás Vamos prestar bastante atenção Isso aqui abre? Não Tá Que cretino Até agora não acredito que eu fui empurrado aqui embaixo Pogados Cai de bunda ainda, né? Carambas Sacanagem Sacanagem Quase que eu quebrei meu cóccix Vamos abrir aqui Tá trancado A chave tá aqui nesse vaso Não Imagino que não Uou Ah Tão se mexendo Tá Tô vendo Ah, e também tem um Uma freira lá No fundo Oi Eu não te vi aí, cara Com licença Toma Seu cocôzinho Grande alma de soldado sem nome Boa Lembrando que eu vou aumentar agora a minha força Fogados Vou chegar a 50 de força Ah Vamos ver Hum Você vai se mexer, né? Toma Toma Mais alguém vai se mexer Opa Alma evanescente Ai, ai Filha da mãe Que susto Errei Tá bom Calma Chupa Chupa minha espada longa Hum Por que 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 isso? Que que tá acontecendo comigo? Que isso, folgados? Caracoles Por que que a minha vida Vocês viram isso, folgados? Por que começou a diminuir desse jeito? Essa eu não entendi Será que é essa fumaça? Hum Tem alguma coisa aí, folgados Tem alguma coisa mesmo Ah Vamos lá De novo essa fumaça maldita Ó Tão ouvindo? Vocês conseguem ouvir aí o barulhinho de coração batendo? Caramba É esse maldito aqui, ó Eu acho que é esse maldito dessa freira Tá legal Vamos com calma Então Que eu vou descer a lenha nele Vamos lá Vou pular aqui Toma Isso pra você aprender Caramba Calma Olha só Caramba Meu escudo bloqueia tudo, folgados Hihihi Muito bom Sai Sai de mim Caramba Aquela freira então tem esse poder também De diminuir a minha vida Caracoles Ela não diminui só a minha vida Ela não tá dando Ela não tá causando dano em mim Ela tá simplesmente diminuindo a minha barra de vida Caracoles, né? Bizarro esse poder Mas tá bom Vamos continuar por aqui Lararilarara Quem que foi o cretino que me empurrou? Tem mais uma aqui, ó Caramba, eu nem sei onde eu tô mais, folgados Vamos pegar esse item já que tá por aqui mesmo, né? Uau Que que foi? Foi você que gritou, meu amigo? Poxa vida, hein? Você gostava muito dessa alma que eu peguei? Perdão, meu amigo Perdão, eu preciso Eu preciso dessa alma Eu vim até aqui, beleza Então vamos lá Oi Uma Duas Não, 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 não Ai, ai, ai Sai daí, ful Sai daí Sai daí, urgen Morri Que é isso, cara? Que freiras malignas, né? Voltamos aqui então, folgados Agora é só recuperar nossas almas Que são poucas, né? São poucas Eu já matei uma Tinha duas, né? Quando a gente morreu A maldita tá ali, ó Andando pela ponte A outra eu peguei sozinha Você sozinha não foi Pare pra mim Só porcaria Enfim Vamos continuar Uh Olha, ela está andando lentamente Com um ar misterioso Só esperando a gente chegar perto, né? Pra Uh Pra marcar a gente com aquele ferro Caramba Vem cá, ô maldita Venha Vem cá, vem Vem Oi, vem Venha Uh O que que é aquilo? Eu queria descobrir O que que faz diminuir a nossa vida Será que é aquele cuspe, folgados? Não pode ser, né? Não pode ser Opa Tentou me marcar, maldita Tá achando que eu sou gado agora, ô, cretina? Toma Na sua Na Enfim Aqui dá pra ver bastante Nós temos que descer lá embaixo Em algum momento, né? Com certeza Vamos atravessar a ponte Nós temos alguém aqui Ninguém vai me empurrar, né? Eu tô ouvindo coisas, folgados Hum Tá Uh Tem mais uma lá no fundo Tá legal Estou ouvindo também O cintilar daquele bichinho, né? Que tem o cristal nas costas Folgados, eu resolvi voltar aqui pro elo Porque vocês falaram nos comentários Pra eu comprar também A armadura da legião, se eu não me engano Porque o peso e a armadura dela São muito boas, né? Se eu não me engano Eu consigo ficar abaixo de 70% com ela E rolar normalmente Bom, vamos ver a aparência dela O que importa é a aparência, folgados Se a aparência dela for melhor que essa daqui Olha que essa daqui é bem legal, hein? Cara, eu gostei bastante Mesmo rolando desse jeito aqui, ó O que eles chamam de fat roll, né? Também conversei com esse cara, folgados Ele falou pra eu matar alguém na cela mais profunda E me deu uma chave Eu não sei exatamente o que eu vou fazer com essa chave Olha só Então mate a aparição negra Sobrevivente da terra engolida pelas trevas Ele tem sido prisioneiro Há muitas eras Na cela mais profunda de Lothric E me deu uma chave Chama-se Chave da Cela E eu não sei aonde eu vou usar essa chave Mas enfim, se vocês sabem Coloquem nos comentários, por favor Não tem mais nada pra fazer aqui O bandido também não voltou Aquele ladrãozinho, né? Eu quero ver se com 23 mil almas Eu consigo comprar então Essa porcaria da armadura da legião Pra ver como que é Sim, comprar itens Vamos ver, vamos ver Cadê? Onde está a armadura? Armadura, armadura, armadura Armadura tá aqui embaixo Se eu não me engano Aqui Tá, corrente Opa, pera lá Elmo da legião 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 Hum, eu acho que não dá não, folgados Olha, Elmo da legião Vamos ver Comprei uma 10 mil já Não dá pra comprar Eu preciso de 14 mil agora Caramba 14 Tá Não tá tão longe assim não Vender Tem como a gente vender alguma coisa aqui Vamos olhar o nosso inventário Pra ver se não tem nada Que a gente pode, né? Jogar fora Inventário Vamos ver, vamos ver Eu tenho algumas almas pra usar aqui Mas eu acho que isso não vai adiantar não Quanto isso vai dar? 3 mil só Dá pra comprar mais uma Dá pra comprar mais uma Vamos lá Comprar Vamos ver Vamos ver Aqui Eu comprei Só falta as pernas e as luvas, né? Cadê? Cadê carambas? Aqui Luvas Vamos comprar as pernas primeiro Beleza Pernas Tá Agora só falta as luvas Que precisa de 7 mil No inventário eu não tenho mais nada Já vendi várias porcarias pra ela Vamos ver o inventário de novo E essas almas aqui, folgadas Aldrich Será Será que eu Não, eu acho que eu vou farmar Deixa essa porcaria aí Eu vou naquele lugar onde tem bastante cavaleiro E vou farmar um pouco Queimar fragmento Tem algum? Não Então tá Transportar Que lugar que era mesmo? Era Irithel Se eu não me engano Era Anor Londo Anor Londo Não, não era Era Pontífice Era no Pontífice, tá certo É aqui que eu vou farmar bastante almas Simbora então Matei todos os cavaleiros, folgados Olha só quantas almas que deu 37 mil almas Tô quase pensando Em farmar eles aqui Pra gente chegar a 50 de força E quem sabe até mais, né Tô pensando em chegar até 65 de força Pra falar bem a verdade pra vocês Se der tempo, né Se der pra fazer isso no jogo ainda, tá Vocês também falaram que essa estátua aqui Parece que é uma passagem secreta, folgados E não E não é que é mesmo? Caracoles Vocês estão sempre certos, né folgados Caramba, se tem uma tartaruga aqui Camaleão Hum, isso não tá me cheirando bem, folgados Isso, eu lembro desse Eu lembro desse corredor Teve um chefão aqui no Dark Souls 1 Se eu não me engano, né Elmo de latão Armadura de... Olha Armadura de latão, cara Será que é boa? Cadê a minha armadura? Cadê a armadura de latão? Tá, peso Vamos ver se é legal, folgados Vamos ver se essa armadura é legal Armadura de latão Cadê a armadura de latão aqui, ó Poxa vida É dourada a armadura? Que beleza Latão Vamos ver Latão, latão Beleza Eu tô com 78% Se eu tirar o escudo Se eu trocar de escudo, aliás Eu fico Pra baixo de 70% Com certeza Olha 63% Muito bom Dá pra gente até escolher outro Não, vamos escolher esse mesmo Só que eu tô parecendo um imbecil, né Olha esse, folgados Eu tô parecendo um imbecil Não, deixa pra lá Deixa pra lá Eu estou parecendo um imbecil Não quero Se for pra escolher entre essa e essa daqui Eu prefiro essa daqui De espinhos Tem essa também Tem essa daqui Que é o dobro sem nome Não Vamos voltar Vamos voltar a ser obeso Vamos voltar a ser obeso Cadê? Cadê a armadura obeso? Aqui Beleza Larari O meu personagem era obeso Será, folgados? Eu não lembro agora Será que eu criei meu personagem gordão? Eu não lembro de verdade Ferro negro Beleza Aqui também Ferro negro Ferro negro Cadê? Conjurador Não Eu preciso vender essas armaduras aqui De magos, né Folgados Espinhos Cadê? Ferro negro aqui Beleza Deu certo Agora eu troco o escudo também, né Já que Eu não gostei muito desse escudo aqui, folgados Porque ele tem uma habilidade Que eu não achei tão boa assim, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ah, eu acho que não dá Porque eu não tenho Ah não Deu Beleza Não gostei muito dessa porcaria de habilidade não Porque ela não faz muita coisa Mas Será que vai ter chefão aqui, folgados? Não é possível Alguma coisa vai ter pra gente lutar aqui, não vai? Certeza Tá Vamos com calma Tem fumacinhas aqui Ai, ai, ai Uou Quem que é esse? Quem que é essa pessoa aqui? Espada reta de Anri Pera Não Pera Não pode ser, folgados Anri era aquela mulher, né Ela Ela morreu, folgados Não pode ser A Anri Morreu É ela Era ela, né Que se perdeu do Do cara lá Que foi possuído E eu acabei tendo que matar o cara e tal Puxa vida Que triste A Anri morreu, folgados Caracoles Poxa Agora fiquei triste, cara Fiquei triste mesmo Caramba Então tá Eu acho que vou fazer mais um round aqui De farmar, viu Eu vou conseguir mais ou menos o que? Uma 67 mil almas Pra mais até se bobear Mas antes disso Vamos comprar armadura já Eu quero testar essa armadura logo, né Vamos usar então Osso do Regresso Cadê osso do Regresso? Simbora Santuário Sinério Isso mesmo Voltamos aqui, folgados Agora a gente consegue comprar armadura, né Tranquilamente Outra coisa que eu quero fazer é Trocar de arma Não trocar de arma Vocês falaram pra eu criar uma arma muito boa Naquele carinha lá em cima do trono Eu tenho a alma certa e tal Vocês falaram pra eu criar essa espada Porque ela é muito boa Não sei o que Então a gente vai testar ela também Comprar itens Vamos lá Eu quero comprar Não, Cavaleiro de Elite não Não tô afim Armadura oriental também Cadê aquela porcaria? Cadê? 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 Onde que tá, meu? Caramba Ah, é Só falta as luvas, né Por isso que eu não tô achando Manoplas de Morn Não Onde que tá, meu? Caracol Esse couro preto Mas Como que chamava mesmo? Era Legião? Isso Era Legião Tá certo É isso aqui mesmo, folgados Beleza Vamos testar então agora a armadurinha Caramba, tô muito gordo, cara Tô muito gordo Vamos testar Vamos testar Cadê? Poxa vida Dura que esse alma é feio pra caramba, né Caramba Não é muito feio esse alma Como que pode um negócio desse? Ah Arauto Cadê a armadura? Eu nunca acho armadura aqui, folgados Que cacilda Legião Aqui, Legião Opa Eu tô usando trapos agora Que beleza, né Estou usando trapos Tá, esse aqui Ferro negro não Cadê? Legião Isto Ah, legal Eu tô usando trapo, folgados Eu sou um trapo Caramba Caramba Eu tô com 67% Mesmo com esse escudão, folgados Caracoles Gostei Gostei, gostei sim Não sei se a armadura é boa Porque eu não entendo muito Mas enfim Escudo do desejo Físico 100% Qual que é bom aqui, hein Será que eu continuo usando isso daqui, ó Eu queria que fosse um pouco melhor Eu queria que desse dano físico, pelo menos Bom Usa esse daqui Tem essa espada aqui também que é muito boa, ó Espada grande, folgados Vocês falaram que essa espada também é muito boa Eu usei Alan Dark Souls 2, né Se eu não me engano Quanto que eu tô de peso 67 Olha que belezinha, cara O Dura é esse Eu tô parecendo um infeliz Com esse chapéu Folgados, que armadura feia, cara Que armadura feia Vocês me pediram pra eu comprar essa armadura Ela é tão boa assim que vale a pena Pela feiura Tá Sim Iniciar transposição Eu tenho alma suficiente Eu tenho 30 mil almas Essa daqui, folgados Espada grande, profanada Vocês me pediram pra fazer essa arma E essa daqui também, se eu não me engano Tá, essas duas Vamos fazer essa aqui primeiro Que é do Pontífice Sullivan Que a gente matou, né Vamos fazer essa também Espada sagrada de Wolnir Beleza Faz essa alma de demônio também Vai, que você dane Vamos usar tudo aqui Martelo grande do rei antigo Não, deixa quieto Eu uso Eu pego também Pega também, vai Aqui, não Arco longo, não Não preciso de arco longo Ah, pega também Não Melhor pega Pega ou não Não, deixa pra lá Tá Uou, carambas Cai Tá, vamos testar então Eu vou pegar outro escudo também O escudo melhor Emblema Dracônico Ah, ele tem 100 de dano físico O mágico dele é bem melhor Carambas Tá, 89 de fogo Gostei desse daqui, hein Gostei desse daqui Físico tá Poxa vida Tá legal Vamos lá Vamos ver a arma Que agora tem várias armas Que a gente comprou Folgados Cadê as armas? Armas, arminhas Aqui Espada grande profanada 59% Caramba Eu tô bem levinho, hein Essa espadinha aqui É boa, Folgados Não é possível, cara Ela tem o mesmo ataque Ela me parece que tem o mesmo ataque Que a Zeinheider Vamos ver Opa Pera lá Ela pegou fogo Como assim ela pegou fogo? Não entendi agora, hein Vamos ver Uh Beleza Caramba Foi uma estamina inteira E agora ela Ela tá pegando fogo Agora, Folgados Caracos Bem que vocês me disseram Mesmo nos comentários Ela pega fogo Fogo e tal E essa daqui Essa daqui Precisa do Ah, precisa de fé Pra usar Quero que se dane Não Mas Por que que tá falando Que eu posso usar isso daqui Era pra ter um X aqui Por que que não tem um X Estranho Tá Tem como a gente melhorar Essa espada Eu vou usar ela por um tempo Então pra ver se ela é boa Mesmo ou não Será que tem como melhorar ela Folgados Vamos dar uma olhadinha Vamos lá Vamos conversar aqui Com o cara Reforçar a arma O bandidão voltou Ladrão Não, não voltou não Beleza, então Tá, sim Outra arma que vocês falaram Que é boa É aquela espada de Astora Não tenho certeza agora Tá, reforçar a arma Tá, cadê a arma Que eu tô usando Essa daqui, ó Sim, profanada mais um Mais dois Caramba, parece que ela já tá Parece que ela já tá dando mais dano Que a minha Zeinheinder 217, 157 230, 170 Folgados Caramba, ela tá quase Dando mais dano Que a Escama de Titanita Olha, ela precisa daqueles bichinhos Cintilantes Caramba, Folgados Ela tá quase dando mais Dano Ela tá quase causando Mais dano Que a minha Zeinheinder Já Poxa vida Eu vou usar ela, então Vou usar ela, então Beleza Só não gostei muito Dessa armadura, Folgados De verdade, cara Não gostei mesmo Né, deixa eu ver Tem como bloquear? Tem Excelente Tá Muito bom Será que é isso Nosso novo equipamento Então Vou escolher aqui um escudo Será que tem escudo melhor Que esse, cara 76 Não Tem que tá Abaixo de 70 72 com essa Hum E essa daqui 59 Tá O problema é que Essa daqui, Folgados Ela não bloqueia Tudo físico Só que ela aumenta A nossa estamina A recuperação dela Né Eu acho que eu vou usar Ele mesmo Vai Essa Eu não tô conseguindo Engolir essa armadura Folgados De verdade Ela é tão boa Assim mesmo Bom, vou usar ela Nesse episódio Vai Ai, vamos farmar um pouco mais Que eu quero chegar até 50 de força Eu ia voltar lá Só que deixa eu dar uma melhorada Nessa arma aqui também Folgados A espada grande, né Pra ver como que é Aquela que eu usei no Dark Souls 2 Reforçar a arma Cadê? Aqui, ó Vamos ver Mais um Mais dois Mais três Mais quatro Mais cinco Caramba, ela já tá dando bastante Mais seis 270 270 Deixa eu comparar aqui 230 Folgados Caramba É Tá parecida, né E essa daqui Tá, eu acho que tá Ah, não sei Não sei, Folgados Qual será que eu uso? Eu vou usar essa aqui por enquanto, vai Vamos continuar usando essa aqui mesmo Depois eu testo Vocês colocam nos comentários Qual que é melhor e tal Mas o meu foco O meu foco mesmo, Folgados É usar essa daqui, tá? Cadê? Essa daqui, ó Espada grande, esplêndida de fumaça Essa vai ser o meu foco mesmo, tá? Essa é a espada que eu quero usar Por isso que a gente vai chegar a 50 de força Enquanto eu tava farmando almas Eu resolvi voltar aqui Porque vocês também falaram nos comentários Que é pra eu farmar esses cavaleiros aqui, ó Que no começo do jogo Deu bastante trabalho pra gente, né? Porque eles derrubam uma armadura muito boa Armadura de Lothric, Folgados Então eu vou continuar farmando eles aqui E também tem aquela velhinha que me pediu pra fazer alguma coisa Uma quest, uma missão, não é? Vamos ver se a gente terminou essa missão Eu não lembro muito bem agora Será que ela vai falar alguma coisa diferente pra gente? Tem também uma escada ali em cima Alguma coisa tem nesse lugar, hein? Olá? Hum Não, ela não fala nada de interessante Não, não mudou nada Como que eu faço pra baixar essa... Essa escada, hein? Aqui não tem como ir Tá, bom Nada de novo por aqui Então vamos continuar farmando Então eu já peguei, se eu não me engano, o peitoral O peitoral dela aqui, ó Armadura de Cavaleiro de Lothric Uma armadura boa, hein, Folgados? Só que ela deve ser bem pesada Pelo que eu vi ali Só o peitoral pesa 15 Essa que eu tô é 7 É o dobro, então, né? Carambas Consegui farmar a armadura inteira, Folgados Demorou mais ou menos uma hora e meia Caramba, o drop do negócio é muito ruim a porcentagem, Folgados Sem condição E a armadura é boa, só que ela é pesada, Folgados Se for pra usar uma armadura pesada Eu prefiro usar de ferro negro, né? Então eu vou ter que continuar com essa porcaria feia aqui Pra caramba, meu amigo Poxa vida, eu não gostei do elmo dessa armadura Só se eu trocar o elmo, então E se eu trocar o elmo? É uma boa, né? Só que daí, será que tem bônus se eu usar armadura completa? Eu não sei como funciona isso, de verdade Eu posso trocar o elmo Fico com quanto? 70 Poxa vida, 71 Tem que ser um elmo levinho ainda por cima Deixa eu ver esse daqui Olha, até que ficou legalzinho Combina com a capa que tá toda esfarelada, né? Opa! Gostei, gostei bastante E também vou usar essa espada aqui, Folgados Ou eu uso a outra? Eu tava testando as duas E eu acho que eu gostei mais dessa, viu? Da espada grande aqui Mais seis Tem a espada grande profanada Só que eu não sei, Folgados Eu acho que eu gostei um pouco mais dessa Esse elmo... Não, vou deixar o elmo normal, vai Eu gosto de usar armadura completa Mesmo que o elmo seja feio Então tá Vamos subir de nível Vamos tocar as trevas dela Eu quero aumentar agora Um pouco de força em minha cara Força, força, força Quanto que vai dar, hein? Vamos ver 44 Mais seis pontos, Folgados Carambas Sim Beleza 44 de força Mais seis pontos E eu consigo usar aquela arma, hein? Poxa vida Será que ela é muito pesada? Deixa eu dar uma olhada Vamos dar uma olhada Ela é muito pesada Qual que é o peso dela? Cadê o peso? 25 Esse daqui é Peso 20 Poxa vida Carambas Ela é muito pesada, Folgados Eu tenho que usar um escudo Ainda mais leve Que Caramba Eu acho que não dá pra usar escudo Se eu tiver com ela, Folgados Deixa eu dar uma olhada aqui Cadê? Qual que é a defesa dela? Físico 80 Bom, ela A absorção de defesa dela é boa Não é ruim, não Então eu acho que eu vou ter que arrancar escudo Pra usar ela, Folgados Que interessante, né? Outra coisa que eu descobri Deixa eu colocar aquele outro escudo rapidinho Cadê esse daqui, ó? Emblema de grama Pra aumentar a nossa estamina Descobri que dá pra gente melhorar os escudos, Folgados Eu não sabia disso Vocês também não contaram pra mim nos comentários, né? Sacanagem Poxa vida Ah, eu tenho 11 mil almas Dá pra comprar? Vamos ver Reforçar arma Escudo Aqui Tem como melhorar esse? Tem Olha só que beleza, Folgados Olha só Mais 3 Mais 3 só Tá legal Esse daqui dá pra melhorar também? Precisa de titanita cintilante Hum, não Vou continuar com esse daqui mesmo Por enquanto, né? É o escudo que eu uso Será que eu troco de espada? Bom, a gente decide na hora, né? Vamos voltar então agora Será que eu farmo? Eu não sei Eu tô indeciso Hoje vai ser um episódio só de itens Farmando itens, experiência, etc e tal, né? Nós temos que voltar para o calabouço Opa, pera aí Que parece que dá pra entregar alguma coisa pra ele Caramba Esqueci disso, Folgados Esqueci disso Calma, calma, calma Olá, meu caro amigo Sim Dar braseiro O que é isso, dar braseiro? Dar hulia Ah, aquela hulia que a gente pegou naquele gigante em Anor Londo, né? Toma É, ele morreu, cara Não sei como Hum, você imagina que ele tenha morrido faz tempo? Tá legal, vocês eram amigos Interessante Forjarei armas nunca vistas Por pessoas como você É apenas um pequeno serviço Tá legal Tem como modificar essa arma aqui também, Folgados? O que que eu coloco nela? Deixa eu dar uma pesquisada primeiro Resolvi não colocar nada nela, não Pelo que eu entendi, ela é melhor sem infusão, Folgados Foi o que eu li, mais ou menos Tá, então vamos lá Eu vou usar essa daqui Profanada Eu quero testar mais ela, Folgados Quero testar Não deu tempo de testar tanto assim Descansar na fogueira Beleza Transportar Vamos voltar então pro calabouço de Irithyll Simbora Voltamos aqui então A gente tava atravessando essa ponte, se eu não me engano, né? Ferro de solda Olha, peguei a arma dela Pare de cuspir essa fumaça, sua maldita Uou, o que é isso? Do nada apareceram aqui Cretinos, uou Ah, é esse ferrinho então que faz isso, sua cretina Então vai Toma Olha só que beleza Minha espada Caramba Tem a cabeça de uma delas aqui, ó Na Na cadeira E olha o tamanho da minha vida, Folgados Tá de sacanagem comigo, né? Esse ferrinho aqui, tem que tomar cuidado Caramba Minha espada agora, ela tá com 50 a mais de dano, se eu não me engano 50 de dano de fogo É isso, deixa eu tomar aqui uma poção Ah, que delícia Opa, eu estou ouvindo cintilar, como eu falei pra vocês Aqui, abre Eu tenho a... não, não abre por este lado pra variar, né? E tem uma cretina lá Tá legal Você... opa Toma Pega fogo Opa, estou gostando dessa arma, Folgados Resina de pinho pálida Vocês falaram também Que eu não preciso mais bater nas paredes, né? Porque é só girar nelas que aparece Se for uma parede falsa Agora que eu... Ah... Fogo... Fogo... É... Folgados O que diabos É um... Tem cara de bebê com... Ah... Caramba, deu até um calafrio Você... É amigo? Que diabos é... Você, meu cara Folgados, o que que é isso, cara? Que bicho é esse? Que bicho é esse? Fala pra mim Abrir aqui Com licença, você... Que... Que... Car... Car... Caramba Que... Que que é isso aqui? Tem como conversar com ele? Amigão Tranquilo? Beleza Cara, eu acho que eu vou deixar você vivo Por você ser uma monstruosidade, tá? Gostei de você, meu amigo Você é do mal Você vai comer alguém Você ainda vai comer alguém, né? Eu tenho certeza de abrir ali pra você Pode fugir, tá? Caramba, esse... Pessoal que fica gemendo aqui Tá de sacanagem comigo, né? Uou, 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 uou Ela cuspiu Tá legal Calma, vamos com calma Vamos com calma Oi Toma Ha, 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 ha Morre Palhaça Cretinho E você? Tá tentando me acertar, é? Toma Mais uma Morram Boa Que é isso, que é isso A gente veio aqui A gente veio aqui Não, a gente não veio aqui não Vamos lá Opa, parece que eu tô com Eu tô com... Peraí, eu tô com manopla certa? Tá, manopla legião, legião, legião Ah tá, é que parecia diferente ali Mas enfim Chave de arrombador Olha só, deu outro tranquinho Eu não sei por que está dando tranquinhos nessa porcaria Vou comer a sua... Opa Opa Vocês estão vendo isso, folgadas? Abre aqui Abre aqui pra mim Malditos Não Não querem abrir não, folgadas Eu caio aqui então, será? Hum Tá, tem esse caminho aqui Por aqui também É, a gente vai ter que cair mesmo, folgadas Ou não Ou não, pera Mas eu já vim aqui Eu lembro desse lugar, carambas Como assim? Eu já lembro deste lugarzinho Né? Oi Tudo bem? Não morreu ainda? Morre agora Opa, tem três aqui, calma Cai Ai, ai Sai, 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 sai Cuidado, cuidado Folgada Opa Tá, eu acho que a fumacinha também causa esse negócio Cuidado, cuidado Poção Tom, poção Pra parar isso Carambas Eu vou morrer Eu vou morrer Não Ai, ai, ai Sai daqui, sai daqui Será que esse bicho ataca elas? Ataca elas, cara Ataca elas Ataca as freiras Caramba Tom, poção Ai, cacilda Tá voltando Então vai Então vai E agora? Opa Você me viu Oi Tranquilo Olá Não Sai Toma Toma Vem cá Vem cá Cretina É só eu chegar nessa parte Que dá uns tranquinhos Folgados Eu não sei o que tá acontecendo Mas tá bom Oi Olá, criatura Tranquilo? Cai Isso Cai de costas Morre Maldita Maldito Sei lá o que é aquilo Vai saber Bom, nós já viemos aqui Tem mais um aqui Caramba Morre Ou não Pelo menos parece Ah, nós viemos Só que do outro lado É isso mesmo? É, eu acho que é Tá legal Aqui tem alguma coisa Tem cabeças E esse Ah, esse tá me atracando Né? Tá legal Então você ataca Que isso? Você parece o Gollum Seu maldito Toma Então o outro não me atacou Porque ele tá bugado Deve ser isso Deve tá bugadão Joia simples Ah, é o Gollum Ele estava guardando A joia simples Que é dele Né? Tá legal Uou Cuidado Caramba Que susto, cretino Ih, errei Tem que ter mira Nessa espada, né, folgado Já essa daqui não Deixa eu mostrar pra vocês Cadê? Essa daqui? Coloca, coloca Beleza Vamos lá Essa aqui, ó Você faz assim Tranquilo, ó Ele dá ataque giratório Folgado, isso Bom, né? Toma E eu gosto bastante Dessa espada Mas eu quero testar a outra Quero testar a outra Beleza Vamos lá Ali está Mais um cintilante Que beleza Aqui dá pra abrir? Vamos ver Não por este lado Pra variar Nunca abre por este lado, né? Puxa vida A tomar no meio do Cacildas Vamos ver Uai, não Não foge de mim, não Não foge de mim, não Onde você vai? Ai, ai Não, não foge Não foge Não foge Mais uma, mais uma Beleza Enquanto isso Você está tentando me dar garfada Seu lixo Sai, sai Sai de mim Não me faça subir lá E matar o seu irmão, hein? Carambas Cuidado Fou cuidado Vamos lá Toma Voa Beleza Tem mais um aqui Vamos abrir então Pra brincar com ele Oi, meu amiguinho Tudo bem? Vamos lá Ai, ai Calma Toma Cocôzinho Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Alguma coisa aqui Não Tá legal então, né? Alguma coisa aqui também Não Então, nós vamos continuar explorando No próximo episódio Fogado Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, comenta Favorita, compartilha No Facebook Dá um joinha pra dar um suporte no canal O joinha e favoritos são os mais importantes São os que divulgam esse canal Se você não é inscrito Se inscreva para os próximos vídeos Que vem para eu Espero que vocês estejam tendo uma boa manhã Uma boa tarde, uma boa noite Dependendo do horário que você está assistindo E até a próxima Falou, folgados E meu personagem está muito feio Com esse chapéu, cara Esse chapéu é horrível demais Como que pode? Eu estou usando uma máscara, parece, também Cacildas Tchau, tchau 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 Tchau, tchau